Totó, opa aqui Totó, teu ossinho Totó Manalê aqui papai tirando onda já papai né Ô nega sem vergonha Os galinhos também, os coelhos Tava morrendo de saudade de todos Já acabei de botar uma comidinha pra eles Água pra maia também Fala família, como é que vocês estão, tudo bem com vocês Graças a Deus família, chegamos tudo bem de viagem Estava morrendo de saudade da minha deinha Você pode viajar o quanto for né Pode ser ótimo, maravilhoso Mas não tem coisa melhor que chegar em casa não é verdade Foi maravilhoso a viagem, o Ceará é simplesmente incrível E principalmente nessa época que eu nunca tinha visto Começar o dia aqui já nos trabalhos né Tem que tirar aquelas tabas ali e ver como é que ficou a nossa coluna, tá certo E... e maia, 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 maia tá diferente, já tô achando maia diferente já Dois, quatro dias que eu passei longe da minha nega Já tô sentindo ela diferente Então, chapéu, ó, coisa, achei bonita demais, mas isso aqui é só pra passar final de semana Só final de semana, porque o meu chapéu original de trabalho é esse Olha o de véia, tá aqui também, também Não vou usar ele não, tô com pena de usar ele ainda O véia disse que vai tocar fogo no meu chapéu O véia disse que vai tocar fogo nesse meu chapéu aqui, ó Tem meu chapéu de trabalho, vamos embora trabalhar Geralmente aí quando nós viajamos pro Ceará A gente geralmente grava quatro, cinco vídeos, tá Eu gravo aí pra vocês Mas... só que... só que dessa vez que a gente foi A gente passou pouco tempo E a véia queria tirar maior tempo, né Ela vai ver o pai dela Então, ela tem que ficar mais tempo assim com o pai dela Dando atenção, matando a saudade, né gente Vocês sabem como é, né Então, não deu pra gente sair Geralmente a gente vai no olho d'água A gente vai no açude A gente vai passear, a gente vai no centro E esse ano não deu, tá bom Mas, se Deus quiser A próxima vez que a gente for Em nome de Jesus Vai dar tudo certo E a gente vai passar mais tempo Com mais calma Foi um vídeo simples Mas foi de todo o coração aí, tá certo Que eu gravei pra vocês E agora eu cheguei E o sítio também aqui precisa de ajuda, né Então, vamos trabalhar Cuidar aí do nosso sítio Tá certo? Pra colocar essa porteirinha E é isso aí, vamos embora Primeiro trabalho aqui é tirar nossas tábuas Ver como é que ficou aí a nossa coluna A coluna aí de 25 por 30 Eu joguei, ó Tá bem lisinho Ficou bem Direitinho, tá vendo? Mas a parte de cima Já acho que foi a parte Que foi secando lá atrás Eu não fui molhando Aí aconteceu isso aqui, ó Mas isso aqui não tem importância não Porque Depois a gente vai revestir ela, tá? Ela não vai ficar Só no concreto não A gente tem uma Uma ideia aqui Então isso aí não tem problema não Pra primeira coluna Que eu fiz na minha vida, família Tô muito alegre, viu? Eu pensei que ia ficar um buracão aí Mas Ficou bom Se a gente dar uns rapiscuzinhos aqui depois Dá um grauzinho Vai ficar top Vamos embora trabalhar Fazer a outra aqui Medir direitinho Tá? Não esquecer de nada E cada passo a passo aqui Como eu nunca fiz Eu vou aprendendo cada dia mais, tá? Sempre pronto Errei alguma besteirinha aqui Já vou pegar outra ideia Pra fazer na outra Pra não ficar do mesmo jeito Que ficou essa aqui E assim a gente vai sempre aprendendo, tá? O importante é sempre evoluir Não regredir Não ir pra trás, né? Não ir pra trás Alguma coisa desse tipo Alcimota É pra ficar centralizado Agora eu vou bater embaixo Os pregos E amarrar direitinho E aqui eu fiz o seguinte, ó Passei a linha Tem uma linha aqui, ó Até lá Pra deixar aí as duas colunas centralizadas E também O cuidado todo aqui, família Já é com a trena, né? O cuidado todo aqui É com a trena Eu já deixei o prego aqui, ó Mais ou menos Onde vai ficar a coluna Tá? Já coloquei aqui Tá pegando na madeira ainda Então vai ficar aí Mais ou menos Um milímetro Dois milímetros De sobra E aqui a gente estica a tábua Já fiz a medição Deu super certo, né? Então deu Deixa eu ver se dá pra ver aqui Três metros É porque a câmera fica do lado de cá, tá? Mas deu Aí, ó Três metros e um Tá? Então Pra mim ficou ótimo Três metros e um Vai ficar com folga Aqui a porteira A porteira Ela tem três metros batido Então mais ou menos aqui Vai ficar três metros e um aqui Quase três metros e dois, né? Então vai ficar ótimo Bati três pregos Tá vendo? Três pregos Por quê? Porque eu meço De cima Né? Meço os três Tá certo? Pra dar Igualzinho, né? Pra dar igual aí A nossa O nosso pilar Mesma coisa eu fiz no outro lado Tá? Pra ter certeza Que Ele não vai ficar mais assim Ou mais assim Tá certo? Então Eu fiz dos dois lados Agora é só fazer a massa Encher aí nossa coluna Então vamos cuidar É isso aí Vai dar certo Vai dar certo É isso aí Tchau 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 Agora eu vou lavar o material Guardar Ainda tem uns serviços ainda aqui pra fazer Mas Essa parte pelo menos já tá pronta, né? Treina pra cima Treina pra baixo Treina pro lado Treina Treina pros quatro cantos ali Então Já Concretei Agora seja o que Deus quiser Família reunida de novo, Maior? Hein? Vai aqui aparecer Família Ô meu filho Ô meu filho Vamos fazer um negócio? Onde seu amigo Botar a porteira Você vai ficar aqui Tá certo? Não vou deixar Tu fui pra lá mais não Ô meu amigo Você tá Opa aí Chega tá o couro e osso de novo Tava até ficando bonitinho Passou uns dias sem vir aqui Tá ficando o couro e osso, Totó Totó Opa aqui, Totó Teu ossinho, Totó Ô Totó Tá pichando Pichando tá engordando, Totó Pichando tá engordando, Totó Hum? Vai roçar a grama aqui, né? O cortador de grama Se der tempo Eu vou cortar a grama Que eu esqueci Que tem as plantinhas Que a gente trouxe, né? Comprei outra vasilhinha pros galos Maiorzinha Tem 5 litros esse Aí tem Espezinho de goiaba A gente trouxe umas sementes também Cemente de cereja silvestre Que eu lembrei logo da época da minha avó Então, muito top Tem outras Cementes aqui Eu vou plantar os pezinho de goiaba Tá? Que fruteira Frutífera é comigo Esses pezinho aqui Eu vou plantar separado Porque mozão é que vai escolher o lugar E aqui é um pezinho de pimenta E aqui é um pezinho de pimenta E aqui é um pezinho de pimenta Nossas mudas estão plantadas Aqui ó, enchei no cantinho por causa de maia Agora eu vou encher de água aqui O tamborzinho de 5 litros para colocar para as galinhas E aí E aí Pela tela ela não está passando não Pela tela até agora não passou pela tela não Deus quiser essa semana eu coloco essa porteira Vou ficando por aqui família Mais um vídeo aqui simples Com seu amigo Toninho Neto Começando aí um sítio do zero Lembrando que a casinha já estava dentro Tudo de bom que o Pai do Céu continue sempre nos abençoando Hoje e sempre E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser família Até amanhã